A gente sempre correndo atrás de alguém Mesmo em épocas digitais E a gente vai nas fotos e perdendo o foco Sempre olhando pra trás Esperando aquela voz que te espera O Plato é um cara, ele é uma linda, um baita compositor do Ro Gaúcho Um poeta, escreve muito bem Provavelmente um dos caras que mais me encaminhou pro lance da poesia E pelo prazer de me mostrar vários autores legais E várias músicas legais também Mas o Plato tem um cara que não tem internet Mas ele tem um acervo cultural na cabeça dele que é gigantesco Por mais que as pessoas achem que ele seja um cara que trabalha com nonsense com a psicodelia Ele tem um repertório literário e musical gigantesco E com ele eu tô lançando um vinil agora Vai ser um compacto Vai sair com quatro músicas Vai ser um selo de Portugal Eu não lembro o nome do selo agora Mas tá na parte de finalização A gente fez as fotos Gravou quatro músicas Vai ser um compacto Tipo aqueles compactos antigos dos anos 80 que saiam quatro músicas Tipo promoção da Pepsi, do Michael Jackson Então acho que tá sempre bom, entendeu? Porque a indústria não tá mais no que acontecia antes Era uma gravadora Tem os artistas lá top Que vendem bastante E eles conseguiam arrecadar uma vela pra gravadora Pra que eles pudessem contratar artistas cult E estarem todos eles dentro do mesmo barco Oito poemas mágicos De Mário Quintana Deus criou este mundo O homem, todavia Entrou a desconfiar Cogitabundo De certo não gostou lá muito do que via E foi logo inventando outro mundo Se as coisas são inatingíveis, ora Não é motivo para não querê-las? Que tristes os caminhos Se não fora A presença distante das estrelas E aí